No meu aniversário de 9 anos, veio uma irmã em casa Falou assim, Sarinha, eu tive um sonho com você Falei, glória, profeta, né? E eu criança, 9 anos Eu vi uma grande mesa, um grande banquete E uma mão branca de servia Falei, você batizada é hoje Eu sempre fui assim, né? E naquele dia tinha vigília em casa Aí todo mundo chegou e oração E aquelas vigílias de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas de joelho Era 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas de joelho Oração fervorosa e olá, firme no joelho Senhor, me batiza, Senhor, me batiza, Senhor, me batiza Senhor, eu não quero amanhã, eu quero agora, me batiza E nisso o meu padrasto chamou o povo pra frente Falou assim, o Senhor tá falando pra mim que ele vai batizar aqui E eu fui a primeira, corri lá na frente, dobrei o joelho E ele começou a falar Antigamente era, fala glória, 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 glória Glória, 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 glória Eu fiquei, glória, 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 glória Daqui a pouco, não vi mais nada Pensa num peãozinho que rodava dentro daquela igreja E Deus me batizou com o Espírito Santo Obrigada Obrigado.